e aí é só os bichinhos cantando espia e aí é o peixe é o peixe nossa amigos, era pra terminar a pescaria agora sim, vem de novo, vem de novo aí peguei duas vezes, ele pegou pra mim ele escapou era pra ensinar a pescaria, eu deixei vocês pra ouvir o canto do passarinho e aí tá o peixe aí tá o peixe, o passarinho cantando e o peixe entrou aqui agora amigos, eu tava no silêncio aqui da floresta terminei uma pescaria terminei o vídeo comecei outro vídeo aqui já na hora, bichão hein, bichão monstro, monstro caiaque, estou usando aqui uma carretilha lubina 25 libras, 6 pés uma carretilha evenator AC com linha multiflamento Vexter, 40 libras caiaque é um aimara da Polaris nome bastante sugestivo pra nossa pescaria porque o aimara amazônico é o nome científico do trairão trairão amazônico é o aimara ópolis aimara aí tá olha eu peguei, fisguei, ela soltou a não ser que era outra aí veio de novo e eu peguei de novo hein que show de bola topzera topzera, 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 topzera tomando linha acho que foi pra um pau aqui não animal animal do bonezinho virado vamos que vamos tô puxando aqui que eu não quero passar daquele ponto lá estamos pescando aqui no rio Arapari estamos acampados aqui beleza aí não mostrou a cara ainda não bichona, bichona 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 olha lavou aqui ó me deu um banho me deu um banho me deu um banho aí ó bichona, bichona, bichona braba, braba monstra monstrona olha o tamanho da cabeça desse peixe amigos olha o cabeção vou mostrar pra vocês no detalhe o cabeção olha aí bocona ché de mino olha aí não pare de sair traído da água olha monstra, 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 monstra vamos soltar ela aqui e continuar a nossa pescaria cavala vamos lá vai essa fica frio, fica frio a bichinha tá aí ó nossa senhora olha aí meu joelho aqui ó olha aí bichona bonita olha bichona hein olha os cavalos olha isso aqui ó usando ché de mino com jig head e a isca é muito muito resistente vou ajeitar aqui ché de mino 18 centímetros já comecei aqui tá aqui ó ché de zinho beleza começando a nossa brincadeira aqui o rio Arapari trairões estamos acampados depois nós vamos mostrar acampamento pra vocês nossa vida aí de acampamento muito simples beleza vamos continuar o baile aí nossa aquiô o Olha o peixe aí, aí, aí sua neymar, o shedzinho na caidinha, acabei de pegar um peixe ali que eu acho que não era outraII, ó, mas não era, depois eu fui ver, o cachairo engolindo, não deu tempo de fisgar, aqui é traidão, 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 aqui é traidão animal, aqui é traidão animal, já deu um, olha os passangers cantando, Iniciando a manhã bem, hein? Tá num galho aqui, ele, ó Olha, bonitão, bonitão, bonitão Bonitão Pescaria de trairão de caiaque, hein, amigos Tão segurando a marra aqui porque tá cheio de pauleira embaixo, ó Cheio de pauleira embaixo Isso Vamos tirar esse que vai dar tempo de pegar mais um Isso Animal Aí, rebojou Olha Que cavalão Vem até com folha, ó Ih, animal Olha Olha os passarinhos aí, ó Já era Já era Olha o bichão aí, ó Outro bichão bonito, ó Olha Olha o detalhe aí desse peixe Olha aí, ó Ó o bocão Cheio de mino laranja Olha aí, ó É trairão, hein, amigos É trairão que não acaba mais, ó É trairão bonito Olha o rabão Olha o rabão Aí, ó Jig head De mais ou menos 20 gramas Cheio de mino 18 gramas 18 centímetros, aliás 18 gramas 20 gramas de chumbo E 18 centímetros De isca Olha Com anzol 3 barra 0 Olha Olha essa Aí Bichona Bichona Deixa eu pegar aqui Vamos soltar Bichona Vamos ver se dá tempo de pegar mais uma Vontade mais uma Vamos ver se tem outra perto desse pauzão caído aí Aonde eu peguei ela Vamos ver Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no shed Só pra ficar bacana Vamos seguir o baile, vamos seguir o baile que tem mais pra nós pegar aí Luz Bichona, hein Aqui é ação sem enrolação, amigos Aqui não tem enrolação, não Olha lá Olha o Moutonzão ali Rapaz, Mouton grande ali passou, olha pessoal Mouton gigantesco ali, olha Moutonzão ali, olha Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.